o jeito errado que pode te atrapalhar de enxergar o pão como uma oportunidade de transformação positiva na sua vida. Olha só, primeira coisa, focar apenas em fazer o melhor pão do mundo e procurando receitas na internet. Esse é o jeito errado de você aprender a fazer pão. Eu não aprendi a fazer pão assim. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, receita não ensina ninguém a fazer pão, não. E você, se ficar comigo aqui nos próximos dias, você vai aprender o porquê disso. Outro jeito errado, achar que você precisa ter farinha especial, equipamento profissional, forno cheio de forno caro na sua casa para conseguir fazer pão de fermentação natural. Isso não é verdade. Se você está aqui, é porque você quer aprender a pensar pão comigo. Você também quer aprender como o pão de fermentação natural pode transformar o seu dia a dia, não é mesmo? E é assim que você aprende a ver como esse pão pode mudar a sua vida. Olha só, primeira coisa, para de se preocupar tanto em errar, observe como esses erros podem te ajudar a aprender. Número dois, se empodere com conhecimento técnico e teórico para agilizar o seu aprendizado e tornar o seu aprendizado mais prazeroso. Nós não estamos falando aqui de hobby, Então, quando a gente se empodera, a gente consegue ter muito mais prazer, ficar muito mais feliz e a gente consegue aprender alguma coisa mais rapidamente. É assim tudo na vida. No pão não seria diferente. Número três, você vai aprender a olhar para dentro, para os seus sentimentos, enquanto você se conecta com o processo de aprendizado, que a gente aprende errando. Só que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue aprender mais rápido com os nossos erros. Tá bom? Quando você tem uma base de conhecimento. E eu valorizo o conhecimento. O conhecimento transforma. O conhecimento empodera. E é isso que eu quero compartilhar com você. Sempre.